É a magia lá dos céus, que ilumina nossos filhos Foi a princesa e sacana, que a escravidão libertou Mas foi a senhora voluntária, que a ela autorizou Nosso Senhor Jesus Cristo, é o nosso salvador Nosso Senhor Jesus Cristo, é o nosso salvador Ele era em 98, o capital desse deserto Mas ele deixou escrito, o que era pra fazer Era pra tocar o tempo, e não deixa se mover A presidência do tempo, com seus filhos a reuniu Nós vamos tocar a festa, fazer o que lhe pediu Pedir pra Nossa Senhora, e também só o Benedito E também só o Sebastião, que nos dente a proteção E por agora no mesmo tempo, era seu santo de devoção Essa é a nossa homenagem, para o nosso capitão Que hoje mora com Deus, e nos nossos corações Que hoje mora com Deus, e nos nossos corações Que hoje mora com Deus, e nos nossos corações Que hoje mora com Deus, e nos nossos corações A Cungada viajou, veio com o Mestre Salvador Doze apóstol abençoou, a hora que nós chegou Nossa Senhora abriu as portas, com seus filhos que chegou É o terno senhorinha, foi Deus quem abençoou Festejar Nossa Senhora, vou chegar até o altar Vou chegar de passo a passo, vou chegar bem devagar Combatido destas caixas, Deus não vai deixar nada Combatido destas caixas, Deus não vai deixar nada